Tá Rolando a Dança Nova E todo mundo tá fazendo chegar pra demais pra ver Não pense que é merengue, ou que é cordura, e que é lambada, essa é a nova sensação Que é merengue, ou que é cordura, e que é lambada, essa é a nova sensação Com o amor na frente e a outra na nuca, mas na dança da cintura Com o amor na frente e a outra na nuca, mas na dança da cintura Com o amor na frente, se a cintura tá mole, deixa, se a cintura tá dura Deixa, se a cintura tá mole, deixa, se a cintura tá dura Deixa, se a cintura tá mole, deixa, se a cintura tá dura Deixa, se a cintura, deixa, se a cintura, deixa, se a cintura É só, só, só na cintura Com o amor na frente e a outra na nuca, só, só na cintura Solta, solta na cintura Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Eu disse molhia Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Molhia Ô, tá rolando a dança nova Todo mundo tá fazendo Chega pra demais pra ver Esse novo movimento Tá rolando a dança nova Todo mundo tá fazendo Chega pra demais pra ver Sim, mas não pense que é direito Não é não O que é gordura Não é não Que é lambada Não é não Essa é a nova sensação O que é merengue Não é não O que é gordura Não é não E que é lambada Não é não Essa é a nova sensação Com a mão na frente e a outra na nuca Vai na dança da cintura Solta, solta na cintura Solta, solta na cintura Solta, solta na cintura Com a mão na frente e a outra na nuca Solta, solta na cintura Solta, solta na cintura Solta, solta na cintura Aí eu vou, aí eu vou Se a cintura tá mole, deixa, se a cintura tá dura, deixa Se a cintura tá mole, deixa, se a cintura tá dura, deixa Só на cintura, só na cintura Com a mão na frente a onda lá nunca eu falei Só na cintura, só na, só na Cintura Alô meu povo, vambora Só na cintura Com a mão na frente e a outra na nuca Só na cintura Só na cintura